Saiu do trabalho e foi beber com os amigos de no... Não, não, eu assisti o interrogatório do Lula, sei como é que faz agora. Antes de vir pra cá, eu passei na casa do meu irmão que é advogado. Jaime, você não veio se meter... Dá pra máxima vênia, senhora esposa. O Jonas tá bêbado, visivelmente terá dificuldade de se expressar e é direito legítimo dele ter uma defesa ampla. Senhora esposa, Jaime, eu sou a Ana. Ele não tá aqui na condição de cunhado, Benzinho. Mas meu assunto é com você, Jonas. E a minha melhor intenção é esclarecer tudo, mas eu nunca ganho briga nessas condições. Então, da mesma maneira que você tem o direito de me enquadrar, eu tenho o direito de não criar provas contra mim. Com quem você tava bebendo? Com o Olavo Osório, lá do escritório. E qual a sua desculpa pra chegar às duas da manhã? Não tenho. Tá vendo? Palavra de ordem, senhora esposa. Ele não tem desculpa porque não precisa inventar uma desculpa, uma vez que não fez nada errado. O país tem crise econômica e esse tipo de relação fora do ambiente de trabalho ajuda a consolidar laços e amplia o networking, que é a cadeia de relacionamentos profissionais. E há desconsiderar que o Olavo é chefe dele, sendo bastante factível que não tenha cabido ao Jonas a escolha do horário em que pediram a conta. Isso. Quanto deu essa conta pra cada um de vocês? 150. Você teve coragem de gastar 150 reais num bar, na situação difícil que a gente tá? É... Se me permite, senhora esposa, esses 150 foram doados por mamãe há dois meses. Um dia antes dela morrer, ela deixou bem claro. Filho, gaste esse dinheiro com você bebendo com os amigos. A dona Glória deixou 150 pra você gastar em boteco? Eu não acredito. Infelizmente, mamãe não tá mais aqui pra responder, mas a culpa é dela. Fora, os dois! Isso não é justiça, isso é um linchamento. Eu disse fora! Logo fiz de errado, amor. Nós somos casados com comunhão de bens. Se sua mãe te deu dinheiro, você devia ter me contado. Meu cliente assume que usou recursos não contabilizados e aceita a pena de uma noite no sofá. Mas expulsão de casa é um abuso de autoridade. Jaime, vá à merda! Tchau! 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 Tchau!